Voltando aqui na feira, agora passando O que é que tem dentro dessa caixa? O nosso cerâmico O coco peço aqui agora, não trouxe mais o freezer Coco gelado, coco gelado Dois reais aqui, dois reais aqui no véi O pé, o cheiro da fé É o real agora, é o real É o real A compra acima de 50 reais, cocorro uma viagem de pé Passando pela viagem de pé É o real É o real Qualquer pacote é o real Qualquer pacote é o real Aqui, tem feijão verde do véi aqui Olha aqui, o tanto que ele já vendeu hoje, olha Qualquer pacote é o real, é o real Tá certo, ó Um pouquinho verde Um pouquinho verde Você matar cedo é bom demais, olha Daqui a pouco que ele vai ver Peraí É o real, é o real É o real Vou tomar uma água de coco agora Aqui, ó Promoção aqui, dois reais Está em promoção Você vem para a feira O alimento O alimento é coco O coco é um bom alimento Tanto seco como a água dele A água dele é medicinal Água do coco é medicinal Tá certo Você está tomando o alimento E também é um medicamento Certo? Ele, principalmente para pessoas de idade Para criança Tem a necessidade de consumo Da água do coco Certo? Para fazer as limpezas Do nosso organismo, né? Água de coco e a outra água também bastante, né? Estou aqui pagando um preço muito alto Porque não tomei tanta água assim na minha vida, né? Era igual uma cutia Mas agora hoje eu vivo igual um louro Com a boca seca, está certo? Então água no motor Água no motor E a água de coco Toda feira eu tomo uma coisinha também, né? E você venha para cá também, ó Aqui no Véio Quase de frente ao mercado aqui, ó Vai comer o ovo? Beber Vai beber? O que é que tu... Se mais nem comer, vai comer beber Ó, mas é? Que é? Ó, temos no correntinha Espera aí, espera aí Eu tenho que filmar, pô É? É, eu tenho que filmar É, espera aí Ó, tem... Ele... Ele deu o ovo É do Cariri É do Cariri? É do Cariri Ó, gente Aí Beleza